Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Olha aí, invasão pra começar o vídeo aí, muito bem, certo? Já deixa o likezão pra fortalecer aí galera, isso aí é atualização Vou mostrar pra vocês aqui agora as novidades, beleza? Espera aí, evento dos mantimentos, caralho, eu não fiz evento dos mantimentos, tá? É, coloca o couro e olha aí garoto, a feira de Forlorn, né? Dia 5, que nem eu falei lá pra vocês no último vídeo, galera, eles anunciaram aí no dia 6, né? Pra gente é um dia de diferença aí, né? Então, vocês viram no dia 5 mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês todos os níveis, trocas e recompensas pra você poder já separar aí as coisas, galera E mudou, mudou algumas coisinhas aqui no game, tá? Deixa eu colocar essa daqui, eu vi que mudou, vou mostrar pra vocês ali o tempo, né? Das coisas Deixa eu sair aqui no mapa, galera, pra gente ver qual foi a base que apareceu pra gente, tá? Nível de ameaça, tá? Beleza, isso aqui tá normal, né? Cadê? Caminho do sobrevivente, caminho do sobrevivente Aqui eu comprei ele e pega... Ó, não tem... Ah, não, isso é muito bom, né, galera? Beleza, vamos ver aqui primeiro, tá? Base POC, 42 minutos Pra cá no mapa... Ainda não mudou nada, né, galera? Vamos voltar aqui no assentamento, que eu vi que teve uma mudança aqui Muito legal no assentamento Vamos ver, foi legal mesmo, né? É... Cadê? Na hora das expedições ali, eu não sei se eu já peguei a premiação Se vai dar pra mostrar certinho aí, vamos ver Tá, cadê? Aqui Tá, e nas entregas também Então deixa eu já ir lá nas entregas Tá, então não peguei a expedição Tá? Pegaram aqui a recompensa Pegamos a recompensa Ó, tá vendo, galera? Antigamente a expedição, o que acontecia? Ela contava o tempo somente a partir do momento Que a gente pegava, né, a premiação, ó Agora não, ela vai resetar sempre as 21 horas, tá? Então todo dia aí, independente da hora que você entrar aqui na expedição Galera, ela vai... Ela vai contar aí A partir das 21 horas Apenas, tá? Beleza? Então aí, a mudança Na expedição Vocês gostaram disso daí, cara? Eu achei legal Porque às vezes eu esqueço Às vezes eu entro duas horas da manhã pra pegar os itens Não sei, vamos ver como é que vai funcionar isso daí O que você achou? Tá? É, enquanto a gente vê as outras novidades Deixa eu abrir aqui o Facebook, tá, galera? Vamos mostrar aí os prints aí pra vocês aí E lá nas entregas também As entregas agora presentam sempre as 21 horas, né? Pelo que eu pude analisar Vamos ver aqui as novidades, tá? É... Cadê? Game? Opa! Aqui, ó Beleza? Tá mostrando a tela agora pra vocês aí, certo? Ó, então tá aqui no... Na página do Facebook Que eles traduziram aí, tá? A gente já sabe sobre isso Teve outras novidades aqui, ó Tá vendo, ó Ah, o Halloween tá chegando Será que os mapas todos vão ficar com decoração? Tá, vai ficar decoração e apremiação, né? Eu não quero saber de decoração, não Você vai... Eu vou colocar na minha casa? Vai dar... Se tiver essa decoração na minha base aqui Perfeito, tá? Fora isso Eu não quero nem saber disso daí É... Olha aí, galera O show deve continuar, tá? Dia 1º de outubro Publicaram esse negócio aqui, ó Tá? Lançaram hoje, tá? Olá, sobreventos Enquanto trabalhamos nos pontos anunciados do roteiro de 2024 Você não esqueceu, né? Vocês podem visitar a feira Vocês lançaram a feira aí de novo, hein? Enquanto a gente vai esperando aí as novidades, né? Seu progresso das visitas anteriores foi salvo, ainda bem Então você não terá que começar do começo Se for sua primeira vez, né? Então seja bem-vindo, tá? A feira acontece dia 6 No caso, dia 5 pra gente, tá? A pedido de vocês Criamos um único cronômetro para a maioria das atividades O horário de controle está programado para 12 horas, né? No caso aqui, às 21 Alteramos as recompensas no evento da grande caçada Cadê a grande caçada? Lá vai vir Grande caçada É, não apareceu ainda não, tá, galera? É, mas mudaram o evento e as premiações da grande caça Só porque eu comprei o passe dessa vez Parabéns Corrigimos muitos outros bugs Espero que esteja Que seja bugs contra, né? Não os que a gente utiliza aí Beleza? Eu não vi ninguém pedindo isso daqui, não Tá? Galera, alguém pediu isso daqui? Tá? Eu achei interessante Tudo mais O que vocês acharam? Porém, eu não vi ninguém pedindo isso daí, não Eu acolhei os comentários aí, tá, galera? Ó, todos os níveis, trocas e recompensas, tá? Eu procurei aqui no grupo Eu não achei, tá? Então eu vou mostrar no vídeo aqui pra vocês Isso aqui, tá, galera? Eu publiquei lá Só que faz um tempo já que publiquei E parece que as mensagens aí Quando tem muito tempo aí Eles somem Primeira fase da feira, tá? Vai guardar 20 de cara, tá vendo? Mas dá pra vocês chegarem bem aí, né, galera? Se eu entro no... Pesquisa aí no canal do WhatsApp Da Arquitutorial Games Se eu achar esse print Eu reposto lá de novo, tá? Cacei aqui Não achei, galera Beleza? Então a primeira fase aí, ó É, frutinha Tá? Carne seca A fiação, tá? A quantidade aí que vai precisar de cada um, galera Pra você já poder tá guardando aí Maletinha infinita Deixa eu mostrar aí do vídeo mesmo Que eu gravei um vídeo mostrando certinho, né? Olha aí, ó Pra dar pra ver bem melhor, né? Olha aí que legal Ah, tem no Discord lá da Kephyr isso daí, tá? Ah, mas aqui tá... Dá pra mostrar certinho Beleza? Agora que eu lembrei Eu lucacei em todos os lugares Menos no Discord da Kephyr, tá? Beleza? Agora que eu vi que tá tudo em inglês aí Ah, eu peguei e foi lá Leia Primeira fase E avança isso daí, tá? Tá falhando demais Meia hora já aí Beleza? Segunda fase, galera Ó, então dá pra ver É tábua, tá? Coro Olha lá Tábua de carvalho Prego, tá? É barra de alumínio E placa de ferro Os outros itens aí a gente consegue na feira E a terceira fase da feira, né, galera? Olha aí, tá? Os bonequinhos Que é onde eu tô na terceira fase Aí ele vai precisar de cenoura Pra tá fazendo ali o... Olha lá, tá vendo? Ó, o material ali que eu ia precisar Cenoura, carne e milho Milho é só no pântano, tá? E os confetes aí também Né, galera? É... A gente vai pegar só no evento da feira Beleza, galera? Então são essas aí pra vocês Já vai farmando milho aí Quem precisa Eles tem mais uma coisa aqui Pra mostrar Aos níveis, né, galera? Ó, já vai vendo aí Tudo certinho, tá, galera? Aqui é o trailer aqui Ó, primeira fase Tá? Restauração A premiação aqui, ó Da primeira fase Beleza? Olha aí Dá pra você ficar por dentro Aí, para em qual fase? Galera, lembra? Tá? Primeira fase E agora A segunda fase Deixa eu avançar aí Pra ele Aqui Segunda fase Ó Essa É a preparação Não tinha pego ainda, né, galera? Olha aí, ó Modificação do drone Curge Tá? É... Agora é o Rottweiler, né? Cara, ou é Curge ainda? Não lembro E... Ali na... O Rottweiler é na última, né? A... Bancada de eletrônio Mostrar pra vocês aí Beleza? Agora vamos avançar um pouquinho Ó, a caixa de eletrônicos E por último, aí A gente... Opa! Cadê? Inauguração Não mostrei, não Fechou Peraí Cadê? Ó, e por último É o tanque de combustível, né? Galera, olha aí A premiação É, o Rottweiler Ele é na inauguração Ah Tem o tanque de combustível aí Carteira roxa Beleza? Então são essas premiações E o tanque de combustível Só é pra isso daí, né? Tem vídeo no canal aí Mostrando, tá? Se abatece É inútil Olha lá É inútil Nem pra armazenar A gasolina serve Esse trem aqui E armazena pouco Mas é uma decoração Legal de você ter na base, né? Então vamos atrás dela aí Pra poder estar mostrando Pra vocês Todos aí, tá bom? Ó, então era isso Daqui, né galera? Deixa eu fechar essa parte Aqui agora E eu vou deixar Pra vocês aí, galera É, na... No... Nos comentários aí A playlist da feira, tá? Só você aí Nos comentários Eu não vou deixar fixado não, tá? Beleza? Mas, é... Eu vou deixar aí A playlist Pra você poder estar acertando E já assistindo os vídeos aí Se você tem alguma dúvida De como que é a primeira fase Segunda fase Eu gravei tudo, tá? Tem vídeos Tem lives aí Tem as dicas Pra você poder estar pegando Aí, né galera? Então já assiste aí Pra você ficar por dentro aí Das novidades E tudo mais, tá? Ó, então aqui As entregas também vai... Ó lá Oito horas, tá? Então as entregas aí Por enquanto foi isso que eu vi Se vai ter algum... Se tem alguma outra coisa aí Tá? Que tá atualizado Dessa forma aí Beleza? Deixa eu sair do mapa Agora vamos voltar lá Pra gente poder estar vendo As pancadas, galera Beleza? E obrigado Todos os membros aí Do canal, tá? Cara, todos os membros aí Que fortalecem Se não fosse aí Por todos aí Que ajudam Apoiando o canal Financiariamente O canal ele não estaria Ativo até hoje, tá? Brigadão aí, galera Se você pudesse Se tornar membro aí Pra fortalecer o canal, tá? Um valor aí É simbólico De 1,99 aí Já fortalece Você ganha figurinhas Nas lives E alguns benefícios aí Que eu vou estar mudando Também com o tempo, tá? Tem um grupo do WhatsApp aí Beleza? Pra você poder estar Entrando aí Dark VIP Certo? É... Vamos entrar aqui, galera Pra gente poder estar vendo Opa As outras coisas aí Pra ver Ó, essa é a bancada Tá? Essa é a bancada aí Do porta-tralhas Né, galera? Beleza? E se você não pudesse Se tornar membro também, galera Fortalece aí Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Tá? Compartilhando aí Uma forma gratuita A gente tá ajudando O canal De uma forma surpreendente Beleza? Ah, e tem outra Tem o Hype aí também Ó, a bancada de eletrônicos É da hora, né? Tem o Hype aí também Que ele vai estar aparecendo Agora pra você no vídeo, tá? É só você clicar em Hype É a nova função do YouTube Que tá disponível Para... Gratuitamente Três vezes por semana Né, galera? Cada pessoa aí Então se não aparecer É só deixar o seu like Aí no vídeo Pra ele aparecer Tá bom? Beleza? Fortalece demais aí Brigadão todo mundo Que sempre tá aí no canal Dando aquela moral, né? Certo? O canal é pequenininho aí A gente grava só sobre Last Day Que é um jogo também Que não é muito grande Beleza? Mas a gente pretende Tá crescendo bastante aí Na plataforma, né? Galera Isso só depende aí de vocês Beleza? Eu venho aqui Faço o trabalho E eu dependo aí De vocês avaliarem Esse trabalho, tá bom? Beleza, galera? Então essas foram as novidades de hoje Acredito que eu mostrei Só ficou faltando agora O tanque de combustível Já mostrei ali Porém agora vou ir atrás Deste benefício Digamos aí Essa nova bancada, tá? E pra você que assistiu Até o final, galera Comenta aí Atualização Feirinha Last Day Tá? Beleza? Comenta essa frase aí Atualização Feirinha Last Day Se você for o primeiro A comentar essa frase Galera, eu vou fixar aí O seu comentário Entendeu? Porque eu não ia fixar A playlist aí, né, galera? Se você for o primeiro Eu vou fixar O seu comentário Responder e deixar um coração Se não for o primeiro Não tem problema Vou responder também Deixar um coração aí Tá bom? Obrigadão pela presença No canal aí Tamo junto Um grande abraço E fui!